Fã Brawl Talk, novos Brawlers, 21 novas skins e o retorno do Star Park me animou, me entusiasmou. Tá bugado, que legal. Ei, tem um Brawler andando ali atrás. Olha o barulho de crianças no parque de caos. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que vai acontecer? Não, vocês estão vindo no Brawl Talk de verdade? Smile. Se você, por alguma chance, tem uma espécie de gelar, não pegue ele. Just smile. Se você achar você, se você é uma espécie de caos, just smile. Se você achar um boate de dentro da loja do Star Park, não se apanique. Nós vamos resolver isso para você. Então, smile. If, by chance, you happen to look into the sky and the sea rowboats, stay calm, smile and make sure you leave the park. If a green gas approaches you, run straight into it. You will find a beautiful paradise after this. But, make sure to smile. We hope we helped you on this beautiful journey to reveal fun. Bule your tickets at the park entrance and... Smile. Smile. Event organizer at the Star Park Communications. Thank you for your attention. Oi, o João simplesmente desenvolveu um diálogo para anunciar para a gente, como se fossem os, sei lá, administradores do Star Park, falando com a gente. Sorriam, sorriam. Bem-vindo ao Full Brawl Talk. Novos brawlers, mais de 20 novos skins, festa de conteúdos e muito mais. Vamos lá. As skins reinaram neste Full Brawl Talk, por isso, vamos começar falando delas. A fantasia de conteúdos também está incluso. Isso porque teremos mais de 20 novas skins de mais de 10 temas diferentes. Então, sem mais delongas, vamos começar. Derrote seus inimigos na Areia do Tempo com Byron Feiticeiro do Deserto. Uou, eu amo skins. Então, estamos com Areia do Tempo e Byron Feiticeiro do Deserto. É a cara do Jafar. E é o meu mais novo sonho. Visual de 149 gemas, inspirado no Jafar de Aladdin. Gus, príncipe da lâmpada. Meu Deus! Seu balão se torna um genio da lâmpada, que também foi inspirado em Aladdin. Ela custará 199 gemas. Andar pelo deserto é uma jornada a brinhar do edifício. Bom, não para ir viscar a velho dourado. Ela só custa apostos para ir em busca de artefatos e tesouros, junto com seu veículo em formato de besouro. Essa skin custará 149 gemas. Linda! Arrasou. Arrasou num detalhe. É assim, conquistou meu coração, né, gente? Porque vamos combinar? Abismada com tamanha referência. Explorando o universo Brawl, entramos rapidamente com o nosso incrível visual da MZ Radical. Gente, não tem como. Não tem como! Uma skin de 149 gemas para a nossa zumbizinha blogueira. Agora, indo mais além do multiverso Brawl, encontramos a Floresta Encantada, a casinha de Cordelius. Barley e Lola ficaram curiosos sobre este lugar e decidiram adentrar-se neste lugar misterioso e místico. Mas, se deram mal. Com base nisso, temos o Barley Totem dos Ancianos. Uma skin de 149 gemas. E... Eu gostei. Ficou bonita, mas me lembrou muito do Chester. Foi você quem fez a do Gus, Luiz? Você arrasou! Linda! Belíssima! Principal ali! Bola e Espírito da Floresta. Uma skin de 79 gemas. Todas essas skins foram criadas pelo N-Mobile. Chega de falar sobre o multiverso. Arrasou o artista também. Vamos falar sobre algo mais good vibes e fofinho. Se prepare para testemunhar uma explosão de fofura em 3, 2, 1. Deem boas vingas aos mais novos integrantes do Line Friends. Gawang Coach e Jessie RK. Custando 149 gemas cada uma. Eu quero! E Moe Jen e Gronsegu, custando apenas 79 gemas. Essas 4 skins fofinhas foram criadas pelo Next. Eu tô amando o Fan Brawl Talk. E eu queria muito essas skins em especial a da Jackie, que tá linda. Do nada, voltou. Sim, Star Park está de volta. Antes de qualquer coisa, sorria. Isso é muito importante. Brincadeira essa parte, ou não. Separamos aqui as melhores skins que podem se relacionar com este conteúdo. Um recolor do visual do Pouco Star. Ah, que legal! Uma máscara. Uma skin de 199 gemas. Gus Fantasma. Após todos os acontecimentos no parque, a alma penada do pobre garotinho decidiu aparecer para assombrar a Estação Fantasma. Essa skin custaria 149 gemas. Gente, muito legal. Só que assim, é quase que o modelo padrão do Brawler, então não me surpreendeu muito. Sem falar que foi meio que mudado essa lore aí do Gus, né? El Robotic. Mais um vilão robótico entrou na briga. Porém, suas peças estão bem acabadinhas por conta de ter se originado de restos do Star Park. Essa skin do El Primo custará 199 gemas. Os mistérios que o parque deixou no ar é muito grande para que possa... A do El Primo também não foi minha favorita, não. ...ser resolvido com apenas três espiões. Buzz Espião entra no QG para investigar os mais possíveis segredos não revelados do parque. Este visual custará apenas 79 gemas. Ainda falando sobre robôs, Fing, robô velho, ele irá tentar ajudar os heróis robóticos... Mesma vibe do El Primo. ...robô e o El Robotic. Entretanto, ele percebeu que não será tão necessário nessa batalha por conta de suas condições. Porém, por ter vindo do mesmo local que El Robotic, ele sabe de estratégias essenciais para deter o vilão. Este visual custará 199 gemas. Uou! Claro, né, gente? Gente, vocês estão falando que o do Buzz lembrou o Mr. P, né? Um agente também. Uou! Ficou legal! Sobreviver depois de tudo o que ocorreu naquele lugar não é algo fácil. Vou suas luvas de boxe e melhorou elas, sendo agora movidas a vapor. Todas essas skins foram feitas pelo N-Mob. Gente! Eu tô assustada com a live misteriosa reaparecendo no Spambrow Talk tão revelador assim! Entramos no Circo Bizarro, um visual inspirado em famosos filmes de terror, Grown Horror Movie. É um visual de 199 gemas. Para fazer companhia a esse espetáculo bizarro, Dark Magic Stu entra no palco e realiza diversas mágicas bizarramente assustadoras. Este visual terá o custo de 199 gemas. E... não terminou! Showtime bot Max, uma robozinha que ajuda os shows cantando suas músicas desafinadas e bizarras. Custará apenas 79 gemas. Sim, eu sei. Não combinou com a Max, mas deixa pra lá. Esses visuais foram feitos novamente pelo N-Mob. Arrasou a N-Mob. Arrasou a N-Mob. Nossa, achei muito interessante a lore dele e essa rivalidade, eles serem do mesmo trio e o design dele com as máscaras, aludindo essa performance e também ao teatro. Gente, que legal! Tá, que legal! Chez joga facas afiadas nos inimigos. Ele começa a partida com apenas uma faca no seu arsenal, porém, se ele conseguir acertar o oponente, ele ganha mais uma faca. O limite é de até quatro facas. Cada uma delas... Vem o Chester, né? ...e elas ricocheteiam. Na sua super, Chess possui três máscaras que causam diferentes afiados, tanto nos aliados quanto nos inimigos. E elas são classificadas com três variações, sendo elas... Riso é usada em aliados e faz com que o Brawler receba um escudo que reduz 85% do dano inimigo. Ele também oferece uma cura para os aliados. Choro é usada em inimigos e faz com que o dano do Brawler oponente seja reduzido. Também os deixa mais lentos. Raiva é usada em aliados e faz com que o Brawler aliado receba um aumento considerável, tanto no seu HP quanto no dano dos ataques. Eles também recebem... Uma fusão do Chester e o Surge. Em seu primeiro poder de estrela, Máscara da Ressurreição, Chess ganha uma quarta máscara no seu arsenal. Se ele for eliminado enquanto usa máscara, ele irá reviver segundos depois com 100% de vida. Já em seu segundo poder de estrela, Lâmina Curativa, Chess pode curar aliados com seus ataques principais. No seu primeiro acessório, Vintania Bizarra, Chess tira um leque de sua capa que empurra os inimigos para longe. Em seu segundo acessório, Ajuda dos Céus, Chess invoca um pequeno sol que cai do céu como um meteoro. Ao coletar o sol, ele recupera cerca de 85% de HP perdido. Uma coisa meio... Tirar de perto meio Ems e o outro meio Primo, né? Dog, vida extra. Dog, Surge e Chester junto. Os cosméticos, adoro. Esse aqui tá insano, tá? E o amigo, ele tem uma lua aqui e a cabeça dele lembra um sol. E essa capa aqui também me lembrou muito uma vibe, o Bobo da Corte, o Cordo Cunda de Notre Dame. A vibe. Charlie e Chess, por se tornarem rivais, precisaram de uma amiguinha para poder separá-los em futuras brigas. Mimi é uma boneca que foi achada em um porão. Ninguém sabe quem a criou ou como diabos ela tem vida própria. É, gente, que doido, que medo. Esticando suas pernas para ficar mais alta do que os outros. Ela também ama imitar os outros Brawlers, sendo uma característica irritante da parte dela. Por fim, é a melhor amiga de Chess e entrou no Circo Bizarro para alegrar a dupla rival do circo. Além, é claro, de separar Chess e Charlie quando eles brigam entre tapas e berros. Em seu ataque principal, Mimi estica com seus braços para destruir vários socos nos inimigos. Quanto mais perto o inimigo estiver de Mimi, mais fortes serão seus socos. Já em seu super, se a super do inimigo estiver carregada, Mimi pode roubá-la e usá-la contra ele. Interessante! Eu sempre quis isso. Opa! Boa, Luiz! Boa, Luiz! Oi, Mink! Edizinho! Boa noite! Insana! Gente, como que isso poderia vir agora? Poderia muito vir à tona agora com contos macabros! Por que, Supercell? Por que? Por que ele fez isso? Uou! Não, muito... Assim, tá muita coisa na minha cabeça, podia melhorar, mas a ideia é genial, uma Vibe M super fã e eu com certeza ia ficar assim no meu top skin. Interessante, naquela coleção tinha o 8-bit, a Tara, agora temos na versão, né, vírus aí da Tara, que tá como corrompida e ia ficar faltando a Bibi, corrompida. Para fazer dupla com o 8-bit vírus. Todas essas skins foram criadas pelo N-Mob. E agora, falando sobre hipercargas, temos... Hipercargas! As Mint Boa explodem instantaneamente ao atingir o chão. Muito bom! Pan! O suco de Pan agora tem níveis de cura, ou seja, teve aumento na área de cura da torreta. Entretanto, a cada nível da área de cura... Mais potente! Pensa em pontos de vida curados. Bora! 8-bit. A área do super do 8-bit fica espalhada pelo mapa todo por 10 segundos. Ângelo. A área do super de Ângelo fica 30% maior e se move com ele. Gray. Gray será possível... Eu tô impactada! ...criar o dobro de portais no mapa, totalizando 4 portais contando com o super. Entretanto, só será possível utilizar o portal da hipercarga 3 vezes. Depois disso, ele irá desaparecer. Dog. Quando o Dog ser derrotado com o super ativado e ele reviver, ele irá receber um escudo indespitível que o deixa invencível por 3 segundos. Que OP! Quando o super de Grom atingir obstáculos no mapa, o mesmo irá criar mais um pequeno super ao redor do local atingido. Porém, irá causar 50% menos dano. Eugênio. Bom demais também. O alcance do super do Eugênio ficará 50% maior. Se por acaso ele conseguir... Aqui, pelo menos, a gente ainda não tinha do Eugênio. ...seguir segurar um inimigo, irá aparecer mais mãos da lâmpada mágica, fazendo com que o inimigo fique paralisado por 3 segundos, sendo impedido de realizar ações como se mover, atacar ou recuperar vida. Tara. Com a hipercarga ativada, o super de Tara se tornará um buraco negro e irá puxar tudo e todos os inimigos próximo do mapa. O buraco negro irá aumentar de tamanho de acordo com o tempo. Franky. Com a hipercarga ativada, o super de Franky não terá mais delay de animação, porém sofrerá 20% menos dano. E junto com essas novas hipercargas, também temos um novo modo de jogo especial de hipercargas, que se chamará Hiper Brawl. O modo seria um novo evento de fim de semana, onde todos os Brawlers iriam ter sua hipercarga Eu adorei a ideia, tá? O tempo todo, e obviamente só pode jogar nesse evento com Brawlers que possuem hipercargas. Além disso tudo, uma missão especial deste novo modo seria, como exemplo, causar 500 mil pontos de dano ao cofre com a hipercarga ativada, tendo como recompensa especial um Star Drop de hipercarga. Todas essas hipercargas e o desenvolvimento deste novo modo foram criados pelo Star Pineapple. Star Pineapple é muito bom. Finalizar com chave de ouro, eu e o Luiz Silva Artes criamos oficialmente uma skin para a Amber, para o Super Cell Make, e queremos pedir a ajuda de vocês deixando o seu voto dia 12 de abril. Nós nos inspiramos na Ariel e criamos a Amber Rainha das Águas. Esperamos muito que vocês tenham gostado, pois foi bem trabalhoso tudo isso. O link da skin estará disponível na descrição e no comentário fixado. Conto com o seu voto e o nosso Fabral Talk chegou ao fim. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e deixe um feedback nos comentários sobre o vídeo. E até o próximo Fabral Talk. Uhuuu, João arrasando como sempre, pessoal. O que o João entrega não está escrito. Isso significa que vocês entendem! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti